Ai meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, nossa! Por que, cara? Porcolino, hoje é o grande dia, cara. A gente vai enfrentar o gigante Enos, o golem mágico Enos, e eu vou precisar de ajuda de alguém. Eu tentei falar com você pra ver se você me ajudava, mas você é um maldito, sabia? Você falou que você tava ocupado, você ia sair hoje, né, porcolino? Eita, prelo, que isso? Ai, você, voante louco. Eita, pigmeu, você já tá gigante, cara! Caraca, porcolino, vocês parecem gêmeos, velho. Caramba, realmente, hein, tá o pai e tá o filho. Caraca, pigmeu, tá gigantão, hein? Mas, porcolino, é o seguinte, eu vou deixar você sair, tá? Enquanto eu vou na aventura. Mas, cara, pelo amor de deus, não tenha mais filhos, beleza? Se você tiver mais filhos, porcolino, você vai dormir com os dinossauros, tá bom? Tá me entendendo? Ai, tá bom, eu vou tentar. Porcolino, tentar? Tá bom, eu não vou tentar. Ok, porcolino, ok, vou confiar em você, hein, querido. Vou confiar em você. Bom, vamos lá, a gente precisa chamar o Biriba. O Biribinha vai ajudar a gente a derrotar... Putsgrila contra o bicho! É o Biribinha que vai ajudar a gente a derrotar os gigantienos, né? E, bom, eu vou levar essas duas Ambrose aqui, aproveitar que eu já tenho umas fadas aqui. E vou dar uma pro Biriba e eu vou tomar a outra, né? Pra gente já ir firme e forte lá na batalha. E eu também vou levar uma maçãzinha que eu sei que eu tenho aqui, só pra dar uma ajudada, né? Então, vamos lá, vamos ver se o Biriba tá na casa dele. Eu espero que ele esteja, viu? Vai, vamos lá chamar o Biriba, vamos ver se ele tá aqui. Biribinha! Alô! Opa, opa, opa! E aí, beleza? E aí, tranquilo, cara? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não tá muito ocupado agora, não, tá? Pô, mano, eu tô literalmente sem fazer nada, velho. Tava só conferindo meu dinheiro ali. Opa, posso ajudar você a conferir depois? Não, 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 não. Ah, não, não, não. Eu não prestei a conferir já. Ah, que drago. Velho, eu percebi que você foi numa expedição atrás de uma medusa, certo? Eu vi essa estátua aqui. Tava só uma demonstração muito bonita. Caraca. Bom, pera aí, ele chama Bob? É, mano. Que isso, bonito, hein? Bonito, hein? Bonitinho, bonitinho. Mas, bom, eu tava precisando de ajuda porque, assim, eu encontrei um gigante de... Um golem gigante mágico. Ele chama Enos. E eu preciso muito matar ele pra mim e ir pra dimensão dos dinossauros, né? Pegar novas espéries e tal. Você poderia me ajudar? Você falou com o cara certo, meu amigo, olha só. É, eu lembro da nossa aventura. Bom, eu estou preparado, eu estou preparado. Você falou com o cara certo. Caraca, mas já? Que isso? Você falou, você falou com o cara preparado, cara. Você falou com o cara preparado, meu amigo. Eu gostei muito da aventura do Cyclops. Foi muito boa, por sinal. Apesar de eu ter morrido, né? Mas, enfim. Algumas vezes. Obrigado pelo engraçado. Muito obrigada. Bom. Nada. Só tem um probleminha, velho. Eu não sei o quão forte é esse gigante Enos, viu? Então, assim, a gente pode morrer em um hit ou não. Você está pronto aí? Preparado com a armadura? Putz. É... Mano, é... Eu lembrei agora que eu tenho que dar comida para o meu gato. Que? Calma aí. Você nem tinha gato, cara. Ah, mas eu tenho agora. É invisível. Só pessoas inteligentes. Estou brincando. Olha só. Olha só. Eu sou um cara que não recusa desafios, cara. Eu estou pronto. Eu estou topo. Está pronto? Mas antes, eu peguei uma coisinha lá, comprei uma coisinha na sua loja. Opa! Foi você que comprou, então. Tem calma. O Cleiton está bravo. Caraca. Te deu um tapa ali que doeu, hein? Meu amigo. Caraca, que bonito. É o Cleiton, cara. Ele é o Cleiton. Ele chama Cleiton? Caraca, Cleiton é bonito, hein, filho? É, pena que ele é meio perigoso, né? Muito perigoso. Esse é um problema muito grande. Às vezes tem, às vezes não tem. Você vai levar seu dinossauro? Então, você quer ir de dinossauro? Olha, eu acho top, hein? Mais rápido ainda. É, eu poderia ir de hipogrifo, né? Eu ia voando. Oh, meu Deus do céu, que desumilde. Então, né? Mas, vai, eu vou de dinossauro com você. Vamos ser humilde, né? Vamos ser humilde. Vou deixar o hipo descansando. Eu vou pegar... Ai, louco! Eu vou pegar esse carninho aqui. Você tem estoque de carne aí? É um problema. Puts, não. Tá. Você tem? Tenho, tenho. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Nossa senhora, muito obrigado. É, eu tenho umas carninhas aí. Eu preciso, né? Senão eu morro. É, senão, filho... Bom, vamos domesticar ele aqui. Come, querido. Come, come. Eu já tinha demônio de domesticar. O meu tento atacar o seu. Olha, isso aí da sua vez. Ah, eles aí são perigosos? Vai que é uma fêmea e um macho, né? É, não sabe. Aí reproduz ferrou, né? Exatamente. Aí complica. Bom, vamos dar uma corrida lá. E assim de a gente ficar mais perto, a gente volta. Nossa, cara. Tem um ciclope no meio do caminho. O Biribinha vai matar ele, porque eu confio no Biribinha. Biribinha? Biribinha nada, mano. Oi, Biribinha! Você é craque, velho. Você é craque de matar... Meu Deus! Meu Deus, cara. Volta aqui rápido. Eu vou morrer também. Eu vou, eu vou, eu vou. Não, é. O Biribinha vai matar ele. O Biribinha morre e todo mundo morre, né? Engraçado. Você pegou... Podia pegar um arco agora, né? O que você acha? Acontece que eu não peguei. Ai, que beleza. Acontece que, putz, já tô aqui. Tá, você já tá aí? Então, agora é minha vez de tentar enfrentar ele, velho. É, né? É, é. Biribinha. Meu Deus! Ah, morreu. Morri nada, fi. Confia, agora eu sei matar Ciclope. Calma que agora eu tô sem vida. Agora, agora... Não, 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 não. Vai lá, então. Meu Deus do céu. Calma, calma. Não, 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 não. Cara, eu morri de queda, velho. Que ódio. Ah, matei ele. Matou? Matei. Ah, fi, cara. Por que eu sempre tenho que morrer e nunca consigo matar? Eu tô triste, velho. Tu sempre morre, né? Eu tô triste. Tá ficando comigo aqui, se tu tá botando em mim. Não, tem um bicho atrás de mim, sabe? Ele não tá muito feliz. Oxi! Não, ele tá comendo minhas coisas, cara. Ele quase comeu. Ah, era carne, era carne. Que susto, velho. Eu vi meu capacete ali, ele comendo. What the fuck, velho? Ele vai comer o capacete, né? É. Aí o golo do Ciclope aí, ó. Pronto, já temos o golo do Ciclope. A gente vai calcar. Não, mas... Lágrima de guerra. Ah, não. Esse aqui é Iron Nugget. Tá, é... Ok. Tá faltando... Não, não tem nada. Meu dinossauro tá aqui também. Ah, eu não mostrei pra você, Biriba, mas eu fiz uma corrente, ó, vindo pra cá de dragão. Que louco. Que a gente pode pegar um dragão, velho. Vamos tentar pegar o dragão que tá perto do Enos, o que você acha? Assim. Não, assim. Eu sei que é... Bom... Oxi. Oxi, que dragão suspeito, velho. Perigo, perigo. Dragão diferente, velho. Calma aí, deixa eu só pegar esses blocos de osso aqui. Que é uma boa, né, cara? É, velho. Ou você é sempre... Olha o XP também, interessante. É dragão mesmo? É um dragão de gelo. É um dragão de gelo? Cara, a gente tem que pegar ele. Nossa. Pra capturar ele com a Pokébola? Isso, exatamente. Tá, calma aí. Temos um problema, velho. Por quê? Eu só tenho uma Pokébola. Mano, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, cacete. Vindo onde? Socorro! Cadê você? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Captura ele com a Pokébola, captura ele com a Pokébola. Cadê ele, velho? Alguém tem que tankar ele. Eu vou deixar você aí, Clayton. O Clayton? Sai daqui, Clayton! Calma, cadê ele? Cadê ele? Desce, 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 desce. Ah, esse aqui, 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 aqui. Isso, 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 isso. Ah, ele é pequeno, ele é pequeno. Mas dá pra pegar, dá pra pegar. Peguei, 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 peguei. Nossa, mas cadê o Clayton? Cadê o Clayton? Cadê o Clayton? Cadê o Clayton? Você sacrificou o Clayton, cara? Meu Deus, o Clayton tá 4x4, 4x4 de vida, Clayton. Meu Deus, cadê o Clayton? Cadê o meu? Ah, o meu foi de base, né? Tadinho. Ai, meu Deus, coitado dos Clayton. É, os Clayton da vida, velho. Ah, e o meu aqui, achei! Cadê? Ele tá aqui. Nossa, boa. O meu tá com meio coração de vida, eu acho. Eu vou ter que... Ai! Ai! Não, cara! Você não botou do lado do outro, né? Eu vou afogar. Você não fez isso, né? Não tem mais palavras aí que você... O seu monstro matou o meu monstro. Eita, que é isso? É outro? É o seu, cara. Eu roubei o seu de você. Ah, pega ele. Meu Deus, cara. Cara, por que você matou o Clayton, cara? Você que botou do lado do... Ô, eu tô achando que esse era o Clayton. Calma. Quê? Quanto de vida tava o seu? Quanto de vida tava o seu? Velho, eu acho que esse aí é o Clayton. O meu tava com um de vida. Ele tava com três de vidas aqui. Esse aqui é o Clayton. O meu tava com meio coração, velho. Eu sacrifiquei o seu, desculpa, cara. Obrigado, mano. Calma, mas esse é o barco que você fez? É, eu sou construtor, não sei lá. Mano, você é um builder. Por que você não fez uma canoa gigante? A Arca de Noé? Eu não sei que foi uma canoa gigante. Ah, cara. Eu não sei que foi uma canoa gigante, cara. Que eu nem sei se vai flutuar pela água. Ah, aí você fala isso quando a gente entra na água, né? Beleza, né? Não, calma, calma. Vai, vai. Se você já tá indo, vai. Não tem buraco. Ó, se tiver serpente, a gente morre, você sabe, né? Putz, eu já tô com o escudão aqui na mão, cara. Você morre. Não, quem morre é quem tá no copiloto, velho. Não, cara. O copiloto consegue segurar o escudo. Quem tá dirigindo, não. Putz, você tem um ponto, cara. Agora eu sei, nossa. Tá, mas aqui é raso. Então aqui não vai ter muita serpente. Aí vai aparecer... A sereia, cara. Eu odeio vocês, velho. Meu Deus, meu Deus. Vem, suas malditas. Vem, eu vou te dar um beijo. Vem, vem. Nossa! Que louca. Não, eu matei ela com um hit, velho. A outra aí, louca. É a loirinha essa aí, ó. Loirinha feia, mano. Caraca, velho. Não é bom nada, mas tá feia. Poxa. Poxa, mano, eu peguei o Prismarine Cristal. Ó, me dá essas peles dela. Vou fazer um casaco depois. Toma. Pega rápido. É isso aí. Você quer Prismarine? Não, não, não. Prismarine você pode ficar. É, é assim... Ah, é pra lá. A gente precisa de barco mais ou não. Deixa o seu barco ali. Tá quanto? Ó, estamos a 900 metros já. Já? A gente estava mil a 20 minutos atrás. Tem um cara ali. Tem um cara ali que está carpão, velho. Cuidado. E com uma roupa muito louca, velho. É o... Ele dropou a barco? Poxa, peguei uma roupa muito louca dele. Aqui não tem nada. Tem um mapa do tesouro, velho. Isso aqui é caçador? Hum, isso aqui vai ser útil no futuro. Peguei a roupa dele, mano. Nice. Não sei se a legaça é forte, mas é bonita, pelo menos. É bonita, é bonita. Não é forte não, mas é bonita. Bom, estamos chegando, velho. Estamos chegando. Estamos a quantos blocos? Oito, novecentos e cinquenta. Isso. Oito centos e cinquenta, no caso. Ah, meu Deus. Errou por cem, velho. A gente anda cinco minutos, sai nem dez blocos. Ah, cara, é triste, né? Mas também... Quem que teve a ideia de ir na montanha, né? Você que teve a ideia de ir na montanha, né? É verdade, né? Que merda. A gente podia ter ido pelo mar, morrendo pela serpente. Morrendo não, porque a gente matou ela fácil. Mas não tinha nenhuma serpente, cara. Não, o que a gente matou ela? Ah, é. Calma, a serpente não. Ah, a serpente é bizarra, cara. Ela dá muito dano. Cara, eu não consigo dropar item que meu escudo pega de volta, mano. Meu Deus, eu tenho que sair correndo. Drop e sai correndo. Drop e sai correndo. Mano, tá, ó. Tem um problema. O quê? Eu não sei se tem dragão ali. E se tiver, eu não tenho pokebola. Tchau, Clayton. Tadinho do que, Clayton? Eu vou ir com o olho dessa vez, hein? Eu vou com o olho, velho. Será que ele vai dar insta-kill na gente, cara? Eu tenho medo. Olha, tomara que talvez não. Eu não sei nem se tem dragão ali, viu? Mas eu tô com medo, porque é um ninho, né? Olha. Ó. Tem, tem. E é verde. Cadê você? Putsgrila, corre! Meu Deus do céu. Ah, não. Aqui é a gente também. Ele não veio? Ele tá ali, ó. Dragão verde. Meu Deus, que lindo! Cara, ele é muito bonito. Ele é muito lindo. Ele é lindo mesmo. Vamos pegar ele. E ele é fêmea! É fêmea! Mas eu acho que não é nível 5, porque eu não dá ouro. Ah, então de boa. Bom, ele tá comendo as ovelhas. Vamos ver se tem um cozininho dele enquanto ele tá distraído ali. Vamos ver o inimigo dele antes que a gente vire a ovelha. Exato, exato. Ó, tem umas coisinhas aqui. Tem mais corrente. Ah, mas sempre não tem nada útil, né, cara? Poxa vida. Ele veio aqui! Ele tá atrás do céu, beriba! Beriba! Peguei! Ah, você pegou! Você quer... Você não quer pegar? Cara, quero! Caraca, achei que você não ia pegar ele. Meu Deus. Abandonei o Clayton, coitado. Ô, jogou fora o Clayton, cara. Tadinho. Não, mas o Clayton volta pra casa sozinho, sabia disso? É verdade, né? Ele tem instinto maternal de pai. Eu acho que ele não deveria tentar comer o próprio pai, mas... É, ele gosta, né? Tem um gostinho bom, talvez? Não. Não acho certo ainda, né? Mesmo que não... Impossível gosto bom, não acho certo. Bom, mas tamo perto, velho. 300 blocos. 300, 300, 300. Mais um ninho! Quem? Que eu achei... WTF! Calma, mas será que ele era dele? Esse ninho? Ou não? Tomara que não. Ué, mas... Aí a gente tem mais um dragão. Era pra ele estar tretando. Ah, mas eu não tenho mais Poké's Bola. Aí a gente tem que sacrificar. Ah, ali, ali, ali. Ah, mas aquele é feio. A gente mata. É. É bom, é bom, é bom. Ai! Louco! Nossa, e agora? Ele dá dano na gente? Não. Fraquinho. É, porque a gente tá com o olho, né? Pelo amor de Deus. É. Cara, ele tá destruindo o ninho, velho. Ó, o Cleiton! O Cleiton! O Cleiton! O Cleiton voltou! Meu Deus, Cleiton! Sou louco! Cara... Ele tá comendo dragão. Ah, não. Ele tá comendo... Cleiton psicopata. Peraí, peraí, peraí. Isso tem um frasco de... Puts, grila. Eu não tinha. Você tinha? Mas dava pra fazer com o vidro. Caraca, esse ninho tá bom. É diamante. Viu? Não, foi mal, mãe. Não, mas de boa, de boa. Mas a gente pegou o coração, tá ótimo. Tá ótimo. É, o coração é pra fazer que ela foge, não é? É, exato. Então valeu, valeu a pena. Valeu a pena. É porque eu ia fazer uma espada da hora, né? Mas, enfim... Não, mas dorme com o Cleiton longe. Ele vai me comer, ele vai me comer. O Cleiton tá olhando pra você, o Cleiton tá olhando pra você, hein, cara? Meu Deus, cara, meu Deus. Ah, ainda bem que eu fiquei vivo, graças a Deus. Tá, vamos lá. Ah, ainda tem o Enos pra enfrentar, né? Assim... Ai, meu Deus. Cara, já enfrentamos o quê? Sereia, dois dragão... O que mais que falta? Serpente, né? Serpente. Ah, e ali no caminho tem fada, viu? Eu não te contei, mas elas roubam itens. Então, cuidado. Muito obrigado por ter avisado isso. Eu tava com o meu atômico na mão. É, não, ela rouba qualquer item desse inventário aleatoriamente. Pô, velho, então eu vou espalhar um monte de pepita de ouro no meu inventário, que aí a chance dela terá alguma coisa. É, bem isso mesmo. Mais ou menos isso. Mas tá, ó. As fadas já estão ali, vamos por aqui? Dá a volta, né? É, é peligro. Eu sofri tanto por pegar elas, velho. Eu pegava uma, ela roubava a fada que eu peguei. Corria atrás dela. Elas ajudavam as amigas, velho. Tá maluco. Eita. São humildes. Calma, é o Clayton. Clayton, ele me assusta tanto, Clayton, cara. Clayton é muito... Olha a casinha dela, mano. Exato. Cuidado, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Ai, 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 tem muita. Tem muita no pula e no rio que ela... Nossa, tem uma aqui. Meu Deus do céu. Tchau, Clayton. Ela tá atrás de mim. Calma, calma, calma. Ela roubou, ela roubou alguma coisa. Ela roubou um... Aí, ela ali. Ah, não, tá, isso aí eu não preciso, não preciso, não preciso. Tá, vamo, vamo, vamo. Corre, 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 cuidado. Vamo, 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 vamo. Nossa, pior que a gente vai ter que passar pelo rio de fadas, velho, pra chegar no Enos. Bora, bora, só vamo. Tá, tá, quantos metros? Tá, quantos metros no CGPS aí, no CGPS? Tá chegando, tá chegando. 100 metros, 100, 100, 100, 100. Beleza, beleza. É só atravessar esse rio e a gente tá lá. Beleza, beleza. Nossa, mas tá cheio de fadas ali, velho. Calma, calma, vamo nadando, vamo nadando rápido. Será que ela... É, elas vão se molhar, acho que elas não gostam de água. Vambora, vambora, vambora. Fim do renta, não toma banho. É, e eu também não sei onde tá o dragão, viu? Assim, ele pode tá literalmente na nossa cabeça. Então, é perigoso. Perigoso. Perigoso, perigoso. Obrigado, cara. Você, cara, é um ótimo, cara, é muito bom fazer um expedite com você, cara. É, cara, é que tipo assim, eu só sou um cara que só estudo osso, velho. Ah, ó, tá vendo o nick já? Enos, putz, até quando tem boys, até quando tem boys. É, ele chegou, ele tá aqui. Meu Deus, é, ó. Aqui é a fortaleza do Enos, mano. É, que bom. Ah, e ele é muito forte, né? Ele é um golem. Agora, o seguinte é, você quer tentar matar o dragão antes? Cara, eu acho melhor, né? Porque vai que ele vem junto, né? O dragão tava ali, ó, pra lá. Apesar que ele já deve ter ido embora, né, na verdade. É, acho que ele não vai vir, não, cara. É, putz, não quebra. Loco. Cuidado. Calma, calma. Vamos entrar pela entrada bonitinha? É, só pra dar uma olhada. É, não, claro, claro, claro. É, e toma cuidado que tem várias armadilhas também. Dentro, viu? Ai, meu Deus. Cara, por que você só viu esse mandalo? Eu vou pra casa, velho. É que é mais legal, né? Ei, ei, o barulhão. Quero você. Eu tô em cima de você. Mas por que você tá em cima? É, porque eu sou esperto, velho. Tá bom, então eu vou ser esperto. Mentira. Ah, mas eu tô aqui. Aí, bom dia? Bom dia. E esse barulho é o dragão? É o dragão esse barulho. Não, foi um barulho muito estranho. Será que não foi o dragão? Foi barulho de asa, não foi? Agora, agora de novo. Não, não. Então, não é asa de dragão? Tá, enfim. Vamos lá entrar na fortaleza, ó. Olha isso, barulho, cara. O que é isso? Não é de asa de dragão, não é de bagulho. Uma coisa quebrou. Olha, mas tem que ter cuidado. Esses lugares aqui, ó. Passa aí pra você ver. Rápido. É. Muita coisa. Ai! Por que foi em mim, cara? É de Neroco. Espetou. Ai! Ai, esses isquinhos aqui, ó. Eu quebrei, pô. Pra passar. Oh, mas peraí. Você tem tocha, velho. Putz. Não enxergo. Vai pro isqueiro. Vai pro isqueiro. Ai. Tá, tá. Você tá fazendo magia pra mim. Calma, passa pelo lado. Não passa por... Uh, achamos um local aqui, hein? Uma sala de baú, mano. Uou! Relógio, osso, diamante. Muita amadura de cavalo. Olha, a sela é bom, hein? Eu acho. Tá. Eu quero a sela aí pra você. Você precisa, cara. Tá, mas assim... Acho que não tinha o rosto. Nada muito... Né? Não. Bom, vamos continuar aqui. Eu acho que essa aqui é só uma sala. O Enos tá fazendo bastante barulho. Cara, eu acho que o Enos tá se exercitando. Fala pra você. Mano, polichinelo, né? Porque olha o barulho que tá fazendo. De verdade. Aqui tem baú? Será? Tem bosta, né? Não tem nada aqui, velho. Acho que deve ter alguma coisa pra gente entrar, cara. Será que tem uma passagem secreta? Não, mas é lá em cima o Enos, é a escada. É, tem uma escada aqui, ó. É, aqui tá o Enos, velho. Ah, ele aqui. Putz, ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Tá, 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 tá. Vamos lá. Eu vou comer uma maçã que eu tenho. Ah, e uma coisa, né? Eu trouxe pra você Ambrosia. A bebida dos deuses que eu fiz ontem, velho. Eu quero que você dê uma tomada, mas assim... Os efeitos que vêm depois eu não me culpo por nada, tá? É só pra te deixar fora. Tá. É, mas depois a ressaca, tipo... Eu não me culpo, tá? Bom, vou tomar a minha aqui. Eu vou tomar a minha também. Aí, eu tô mais leve agora, velho. Nossa senhora. Nossa senhora, eu tô... Nossa, eu tô muito poderoso, velho. Ó, vamos lá. E esse daqui... Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa! Foi você, que bom. Por que, cara? Sai, Enos. Aí, calma, calma. Ai, 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 ai. Se desgruda, se desgruda, se desgruda. Não, cuidado. Nossa, é porque eu tô com o olho, eu tô com o olho. Ele tá fraco. Graças a Deus, né? Tá, ok, ok. Nossa, ele vai tirar um raio. Meu Deus! Ai, meu Deus. Maldito! Cuidado, velho. Olha isso, ele não para ali. Ai, ainda bem que eu tô desviando de tudo. Vai, mexe comigo, mexe. Ah, então já que você... Eu sou bom, né? Ó, ó. Mentira, eu tô com o olho. Aí, ele nem tá tomando dano. Vai! Ele não toma dano? Ele por tomar banho, então eu não consigo tomar dano, toma dano. Ah, ele tá regenerando vida, cara! Não consigo dar dano nele, velho. Eu vou morrer! Morreu. Ratei. Nice! Eu ganhei uma coisa, eu ganhei um timezinho. Isso, eu preciso disso. É exatamente isso. Nossa, agora sim eu vou conseguir ir para a dimensão dos dinossauros, cara. Me chamo, cara. Me chamo que eu quero contigo. Você quer ir comigo na dimensão? Vai ter que levar o Cleitinho, hein? Eu levo o Cleitinho, mano. Eu levo o Cleitinho. Bom, pelo menos, cara, a gente conseguiu dois dragões na Pokébola. A gente vai duplicar eles agora. E ainda o negócio que a gente tava procurando, que é a gema do tempo, né? Caraca. Mano, deu tudo certo, né? Bom, essa aqui foi uma das melhores aventuras que eu já fiz, hein? Fala pra você, meu amigo. Foi uma das melhores improvisadas, né? Porque chegou na ponta do... Ah, tem armadilha. Chegou ali no canto, ó. Tem fada. Ó, cuidado que tem um dragão ali, ó. Ah, a gente não achou o dragão, né? Na verdade. A gente achou dois. É, achamos dois, pelo menos. Bom, biribinha. Você quer tentar achar o dragão que tá aqui perto pra gente acorrentar ele? Vamos acorrentar com chaves de ouro. Hã? Pra finalizar com chaves de ouro, vamos acorrentar ele. Exato, vamos acorrentar um dragão pra gente já começar a construir a nossa forja, né? Mano. Só que o problema é... Ah, ele tá ali, será? Tá ali, tem um ninho, parece, no mapa, não parece? Ou não? É, tem um ninho aqui. Caraca, cadê? Aqui, ó. Aqui na frente. Ai, ele é preto. Tá, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou pôr isso daqui aqui e vou tentar acorrentar ele. Ai! Ai! Eu vou morrer. Acabou, acabou. Meu Deus, já. Calma que eu vou pôr uma stone aqui. Pôs uma stone aqui. Ele tá em mim ainda. Peguei ele, peguei ele. Vai, vai, vai. Correnta, correnta. Correntei, correntei, correntei. Ele quebrou a stone. Putz, grila. Ah, tem outra stone, tem outra stone. Tá, tá, tá. Deixa ele aí, deixa ele aí. Ele tá acorrentado, tá acorrentado. Meu Deus do céu, eu vou morrer queimado. Aí, eu não morri. Tá, ok. Nossa, cara. Que cagada que eu consegui ali. Nossa Senhora, velho. Cara, olha ali. Ele tá acorrentado. Vai cuspir, ele vai cuspir. Olha, ele é acorrentado. Que da hora, cara. Nossa, velho. Nossa, eu vou usar ele pra estourar a forja, velho. Vai ser ele mesmo. Nossa. Vai ser ele, né, velho. Só que ele é de... Ele é de fogo, né? A gente tem que fazer escondir. Olha, olha ele tentando voar. Caraca, coitado, velho. Coitado do cacete. Será que estoura aqui? Eu tô com medo. Não, 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 não. Calma, você não tem outra, não? Não tem? Não, tem outra corrente. Mas estoura o toquinho ali que você tá segurando. Não sei, mano. Você tem outro toquinho. Outro toquinho não, só um. Bom, acho que ele vai ficar preso ali. A gente guarda um waste stone aqui. Porque ele destruiu o meu, cara. O maldito. Calma, calma. Eu acho que eu... Confirmo o potencial pra prender ele um pouquinho mais e... Não, não. Acho que ele já tá preso, eu acho. Você já tá preso, velho. Já, já, já. Já tá de boa. Se ele me soltar aí agora, velho. Se ele soltar aqui. Não, ele não vai soltar, confio. Eu confio nos meus experimentos, velho. Mas eu preciso da waste stone. Você tem uma waste stone? Tem uma waste stone aqui pro lado, pô. Não foi aquela que eu tirei, ou não? Não, você tirou ela do ciclo. Ah, então eu vou pegar aquela waste stone e vou botar aqui, eu acho. Então agora pra ele não quebrar, pelo amor de Deus, não, a gente volta pra casa. É verdade, né? Peligro. Bom, vamos lá. Cadê ela? Então, ela tá escondida aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, eu quase invoquei o dragão de gelo. Nossa, sim. Toma aqui o de fogo aqui, velho. Toma aqui o de fogo, ó. O de fogo. Aquele é de fogo também, na verdade. A gente precisa de um elétrico. Eu não peguei um elétrico até agora. Mas elétrico, normalmente, tem mais em parte da caverna, velho. É muito difícil achar elétrico, velho. Tá, eu vou deixar a waste stone aqui, ó, pra não destruir. Eu vou pôr dragão acorrentado. Perfeito. Pega acorrentado. Bom, mas... Eu vou aqui pra... Cara, que louco que foi essa aventura, hein? Meu amigo. Cara, foi muito louco, velho. Vamos voltar lá pra RIPCity? Vamos. Nossa senhora. Dreads in. Ô, Dreads in, pelo amor de Deus. Dreads in. Ah, não. Pô. Pô, eu vou embora. Calma aí, calma aí, bota aqui. Biribinha. Biribinha. Muito obrigado aí pela sua ajuda. Eu não tenho nada pra te dar, velho, assim, de recordação. Tem umas coisas aqui, se você quiser. Tá aqui, ó. Tem uma coisa muito real pra fazer isso aqui, ó. É, você buga o XP, né? Eu descobri, descobri recentemente. E te dou uma corrente de dragão de brinde ainda, pra você prender um dragão. Ah, muito obrigado. Cara, essa foi uma das experiências mais lucas que eu já fiz. A gente pegou dois dragões, um de gelo, um de gelo. De fogo. Além de ter pegado carne, escamas, coração, muitas coisas. Até uma cabeça. E até a gema do tempo. Que a gente consegue simplesmente fazer o totem dos dinossauros, cara. Olha isso. A gente pode escolher fazer o totem Cretáceo, Jurássico ou Triássico. E amanhã eu vou escolher qual que eu vou fazer desses três aqui. Mas agora eu vou dar uma dormida. O Biriba deve ter ido dormir também. E amanhã a gente continua numa nossa nova aventura. Indo na dimensão dos dinossauros, cara. E amanhã a gente continua. E amanhã a gente continua. Transcrição e Legendas Pedro Negri